O melhor de tudo é que esse universo se ampliou gigantescamente, abriu essa janela com a botânica. Aí eu quis entender as peculiaridades daquela planta, e aí eu fui entendendo as famílias, quando surgiram as flores pela primeira vez, porque quando você conhece os pinheiros, você que é do sul do país, sabe disso, nessa região mais pinterada, não precisava da flor. A flor foi surgir muito tempo depois. Portanto, as abelhas também só surgem muito tempo depois. A capacidade do urso ver o infraverbelho e a fluta quando está bem madura, ele desenvolveu depois também, porque o fruto é uma ocorrência que só acontece depois do surgimento da flor. E a interferência de outro animal para colonizá-la. Então essas coisas foram me fascinando. Aí hoje a coleção é muito grande, não é só de orquídea, porque aí entrou os filometros, aí entrou as cartáceas, aí entrou as bromélias, tudo quem divide o espaço superior da Copa das Árvores. Toda essa fauna e essa flora me interessa muito. Eu fico aqui há uma hora e pouco do rio, eu tenho meu orquidário e tenho esse sítio, virou uma paixão profunda, isso aviou minhas janelas, agora, por exemplo, eu estou com as abelhas sem ferrão, cara, eu cheguei nelas e é incrível o universo, como é sedutor, como é... tem umas específicas que são as meninos, que são bem pequenininhas, que são bem características da... justamente no tropical, no tropical, justamente aqui pra gente. Eu já tenho mais seis ou sete espécies, que é uma coisa que é uma belezura, eu tenho essa sorte de ser seduzido facilmente pelas coisas, e quando eu sou seduzido, eu mergulho mesmo, eu não sei fazer mais ouvir, então eu mergulho profundamente. É isso, eu estou cheio de paixão, isso me garantiu a sanidade, porque na hora do bicho pegou e eu fiquei isolado, eu tinha esse, essa tábua de salvação, que era esse meu interesse para com as plantas e as apellinhas agora, mais recentemente.